Opa, é o seguinte, repara nesse lugar, a gente tá aqui pra fazer, né Patrícia? Um convite muito especial. Bora visitar juntos um paraíso das aves? Olha que lugar incrível. Esse aqui é o lar de mais de 1.300 espécies, muitas delas ameaçadas de extinção. Claro que essa é só uma das descobertas do grande Álvaro Garneiro. Olha, o nosso viajante está no Paraná e também conheceu um hotel que fica de frente para as cataratas de Guaçu. Lindo demais, né? Um refúgio mais do que especial e cheio de luxo, com diárias que chegam a 5 mil reais. Poucos quartos no mundo tem uma vista dessa. Vamos lá, meu amigo. Gol, hein? Ó! O 50 por 1 está no Paraná, no Parque Nacional do Iguaçu. Um lugar onde o verde da mata contrasta com o rosa de uma construção quase centenária. É o único hotel do lado brasileiro do Parque Nacional. Enquanto todos os outros visitantes entram em ônibus de turismo entre 9 e 5 da tarde, os hóspedes do hotel podem caminhar do Salguão até as cachoeiras em menos de 30 segundos. Como é uma construção tombada, né? Você não pode mexer na estrutura. Então esse rosa te dá aquela sensação que você está num palácio português do século XIV. O hotel foi inaugurado na década de 1920, mas depois de alguns incêndios, ele precisou ser reconstruído. Em 1959, ganhou a estrutura que mantém praticamente igual até os dias de hoje. Quando eu falo que eles reformaram, eles mantiveram todas essas vigas de madeira maravilhosas, a escada. E olha esses quadros aqui, isso aqui mostrando um pouco da fauna local. Essa é a sala Dom Pedro I. Decoração clássica colonial, você vê poucos tapetes. E aqui, a peça mais importante é esse quadro Dom Pedro I, Imperador do Brasil. E esse quadro veio direto de Portugal para a inauguração aqui do hotel. As diárias chegam a 5 mil reais por pessoa nos quartos mais luxuosos. Esse é o famoso quarto, 11 e 17, a suíte presidencial aqui. Eles mantiveram na reforma, né? Esse azulejo português que é maravilhoso, a banheira. Mas o grande espetáculo que poucos quartos do mundo tem, o que essa suíte presidencial tem. Essa vista inacreditável das cataratas. Olha que lindo isso. O Espado Hotel usa as pedras do Rio Iguaçu para fazer um tratamento relaxante. Claro que o Álvaro não ia deixar essa oportunidade passar batido. Essas são pedras de seixos de basalto, elas vão rolando, né? Carregando toda essa energia da natureza. E elas vão se lapidando e ficando lisinhas, lisinhas. Quando elas param de rodar, e aí o pessoal aqui pega e coloca aqui. O preparo do almoço também não fica atrás. Os pratos mais parecem obras de arte. Como o filé mignon ao carvão. Olha aqui, ele parece, né? Um cubuzinho, uma pedra de carvão. Ele misturado com uma guão-vozola, dá um sabor. O que mais chama a atenção por ali é esse espetáculo chamado Cataratas do Iguaçu. E o Álvaro vai conhecer esse, que é um dos pontos turísticos mais visitados do país, no próximo episódio. Outro passeio espetacular aqui no Parque Nacional é o Parque das Aves. É a única instituição do mundo que trabalha exclusivamente para a preservação das aves da Mata Atlântica. Mais de 50% dos 1.500 animais que a gente tem aqui vieram de apreensão, de maus-tratos, de posse ilegal. Então a gente consegue acolher e dar uma segunda chance de vida para esses animais. Dentro de um dos viveiros, Luciana mostra algumas espécies exóticas, bem difíceis de serem vistas. Como o pica-pau do campo. E o mutum de penacho. Olha que espetáculo a proximidade, ele está tão tranquilo aqui. Isso é muito bacana esse parque, porque você realmente consegue ver os pequenos detalhes, como o bico, a coroa subindo. Ele está aqui na minha frente, só não passa a mão nele que não pode. Ao todo, o parque tem 5 hectares e por eles, 5 viveiros de imersão, que permitem um contato bem próximo com as aves. Esse é o famoso guará. Nós vimos, foi muito aclamado quando foi para o ar, a revoada dos guarás no delta do Parnaíba. Os pequenos periquitos são coloridos, curiosos e cheios de fome. Olha que lindo isso. Olha isso aqui de cabeça preta, olha que lindo. As araras têm um viveiro inteiro só para elas. Justamente porque é uma das espécies mais contrabandeadas pelos traficantes de animais. E acabam doadas em alta quantidade para o parque. Elas se interagem entre elas? Elas cruzam uma azul com a outra ou não? A gente realmente pode acontecer um casal híbrido, um casal de espécies diferentes. Mas como um todo, o arara são animais muito sociáveis, sociais. Então aqui elas são um grande bruto. Olha o canto delas, é impressionante. Os tucanos não desperdiçam nenhum fruto, por menor que seja. Os caras são muito bons. Pegar uma bolinha dessa no ar com esse bico, eles são demais. Os animais são cuidados dos maus-tratos e alguns, soltos na natureza. A ideia do parque, criado na década de 90, foi de um casal de alemães apaixonados pela mata atlântica e pela fauna brasileira. E o meu marido disse, não, eu não gosto de crocodilhas, eu gosto de aves. Vamos fazer um parque de aves. Você está de parabéns, um dos parques aviários mais impressionantes que eu já vi. Aqui é o paraíso das aves. Graças a senhora alemã que está fazendo um trabalho excepcional. A viagem segue por Foz do Iguaçu, sentido sul, para chegar num dos pontos que mais atraem turistas na cidade. O marco das três fronteiras, onde passam os rios Paraná e Iguaçu. O que é o marco das três fronteiras? Aqui você tem o Brasil, Argentina e Paraguai. Esse obelisco aqui tem um na Argentina e tem um no Paraguai. Qual que é a ideia aqui do obelisco? O monumento centenário, ele foi erguido em 1903, ele foi erguido junto com um obelisco lá do lado argentino, que a gente pode observar. Foi um símbolo de paz entre as nações, a divisão territorial foi feita sem guerra. O lugar tem uma cidade cenográfica com atrações, comidas e danças típicas dos três países. Um marco que embeleza e aproxima a Argentina, Paraguai e Brasil. E até o próximo domingo. Vamos seguir viagem com o Álvaro Garneiro. No TBT, dos 50 por 1 dessa semana, demos um pulinho no Peru para conhecer o mercado pra lá de exótico. Mas ela é branca. Experimenta. É lá que o Álvaro provou o melhor maracujá da vida dele. Você já sabe, é só apontar a câmera para o QR Code aqui da tela ou acessar r7.com barra canal Domingo Espetacular.